O CISCO Packet Tracer Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo aqui no CISCO Packet Tracer neste vídeo vamos dar continuidade ao trabalho que fizemos no anterior que está relacionado com VLANs eu vou já colocar aqui o título do nosso projeto para ser mais fácil então nós vamos usar VLANs com Trunk na verdade as VLANs como vimos anteriormente são usadas para dividir uma rede em diferentes grupos de dispositivos por exemplo baseada em funções ou departamentos e para depois segmentar a rede vai estar segmentada ou seja vamos ter neste caso vamos ter uma rede para alunos e vamos ter uma rede para professores mas os equipamentos de interligação os switches vão ser os mesmos equipamentos naturalmente para fazermos VLANs nós precisamos de switches com essa capacidade neste caso estamos a trabalhar com o CISCO Packet Tracer para perceber o conceito de VLANs e vamos usar então estes equipamentos virtualizados na nossa aplicação eu vou então dar início de uma forma muito simples eu vou criar aqui duas áreas uma área para professores e uma área para alunos 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 Vamos lá. Nesta área depois vamos adicionar aqui mais um computador. Vamos então adicionar dois switches. Um switch aqui em principal. Um novo switch. Vamos então fazer aqui. Main switch é o principal. Switch piso 1. Switch sala de informática. E aqui switch sala de professores. Vamos interligar aqui o nosso switch. Vamos fazer assim até ao contrário. Vamos interligar aqui o nosso switch da sala de professores aos computadores. Depois fazemos a ligação do switch da 24 para a porta. 24 e deste poderá ser da 1 para a 24. E vamos adicionar aqui em cima dois servidores. Vou já colocar aqui como no anterior as informações das VLANs. 192 168 10 0 alunos. 192 168 20 0 professores. Estes serão as nossas VLANs. E este está ligado na 24. Vamos ligar este na 23. E cá está. E posso ligar ainda este. 1. 2. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. Estes computadores vão receber endereço de IP aqui. O que é que nós agora vamos criar? Vamos criar a VLAN 10 e a VLAN 20. Número VLAN 10 e a VLAN 20. A 10 é para os alunos, a 20 é para os professores. No mesmo switch. E particularmente até só preciso do meu... da minha VLAN 20. Mas poderia criar as duas. Porque eu aqui só vou receber... ligação com os professores. Então, vamos começar a trabalhar aqui o endereçamento. Por isso, esta porta aqui, a 1, terá acesso na VLAN 20. E a porta 2, terá acesso na VLAN 10. Por isso, se fizermos assim, verificamos que a 1, que é esta, é a 20. E a 2, que é esta, está na 10. A 24, estará a Trunk. O que é que é o Trunk? É uma porta desenhada para carregar várias VLANs ao mesmo tempo. Ou seja, vai permitir que os dados das várias VLANs sejam transmitidos por este canal aqui. Neste caso, a porta aqui terá que estar a Trunk e a porta aqui também terá que estar a Trunk. Por isso, vou verificar aqui. É a 1. Neste switch, a 1 também tem que estar a Trunk. O que é que o Trunk permite? Vai ativar a passagem de todas as VLANs. Ora, Trunk, Trunk, esta aqui também terá que estar a 24, também terá que estar a Trunk. E aqui esta, que é a 24, também terá que estar a Trunk. O que é que vai ficar, então, a 1, a 2 e a 3? A 23, vamos configurá-las para estar com o Access na 20. E aqui do outro lado, nos professores. a 23, também estará a Trunk. Deste lado, a 24, também estará a Trunk. E a 1, estará acesso a 10. E eu vou colocar aqui, a porta 10, vou colocar a Access A20. Porque eu agora, vou criar aqui, o novo computador. PC, professor. E este computador vai estar ligado na porta 10. Vamos passar o rato aqui em cima. Então, temos... As 3 primeiras portas na VLAN 10. A porta 10, temos na VLAN 20. A porta 24 está na Trunk. Neste caso, em particular, temos a porta 24 da Trunk. E as 3 primeiras em VLAN 20. Vou, por último, configurar aqui o serviço, o DHCP dos alunos. Com este de endereço de IP. E nos serviços, um DHCP, a começar também no 10. Pronto. O que é que vai acontecer agora? Vamos aos nossos testes. Estes 3 computadores vão ter que receber DHCP aqui do servidor do professor. E estes 3 computadores vão ter que receber DHCP do servidor dos alunos. E este PC, apesar de estar deste lado, vai ter que receber DHCP aqui do servidor dos professores. Toda a cabelagem entre estes switches está, então, com uma porta Trunk. Primeiro, o DHCP funcional. Segundo. Terceiro. Primeiro dos alunos. E obtemos, então, aqui um DHCP failed neste endereço de IP. Vamos verificar, então, o PC do professor. O PC do professor já está 192.168.20.13. Por isso, está a obter endereço de IP deste servidor. Teremos, aqui, então, um problema desta parte. Não significa que este computador não consiga comunicar com o servidor de DHCP. O que poderá estar a acontecer é o servidor de DHCP estar desligado. Que é o que está, efetivamente, a acontecer. Neste caso, em particular, voltamos ao computador. Passamos de estático para DHCP. E primeiro IP. Segundo IP. Terceiro IP. Ou seja, cada um dos computadores das nossas duas redes estão a receber IP da rede, ou da VLAN, onde estão. Ou seja, os PCs recebem IP via DHCP, em função da VLAN, onde estão configurados. Porta do Switch. Ficamos, então, aqui, com uma breve explicação. A continuidade das VLANs. Neste caso, com um conceito novo. Que é o trunk. As portas trunk. Que permite a passagem de várias VLANs. De entre switches. Neste caso, continuamos a utilizar um cabo direto. Não utilizamos o cabo crossover. Uma vez que os switches atuais, também já têm a funcionalidade AutoMDX. Que permite perceber que os dois dispositivos são switches e não são computadores. Vemo-nos numa próxima. Até lá.